Falar nisso, mostra ali o negócio ligeiro. Brasil, eu não falei que eu lançava. Hoje não dá dia para lançamento não, mas eu vou mostrar assim mesmo. Elis, vai ser lançado, mas não vai ser lançado. Ele vai ser lançado, mas não é o lançamento, entendeu? Olha aqui, Elis. Cancelados do piseiro. Ou se quer, porque esse é um cartão, é? Deixa eu mostrar aqui como é que funciona, vem cá. Olha como é que é. Aqui estão as músicas. Olha que legal. Você destaca aqui, olha. Tá? E vai curtir as músicas do Cancelados do piseiro. É só fechar aqui. Olha, 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 olha que legal. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Abriu. Ei, gostaram? Ei. Muito legal. Sexta-feira que vem, já a venda em todo o Brasil, em todo o planeta, até o lançamento da banda Cancelados do piseiro. Aê! Guarda aí. Gostou, Elis? Gostaram? Gostaram? Gostaram. Minha produção é assim. Ou vai, ou a gente ganha, ou a gente se arromba de uma vez. Comigo é assim, sabe? Quando eu boto a cara num negócio, meu irmão, olha. Vem sua foto assinatura? Vai a foto autografada. Aê! E Flávio Viana, pega aí o pendrive aí do CD, sei lá. Tem dois minutos. Rodrigo mandou uma sonora do quê, minha filha? Um vídeo da Flor de Lis. A Flor de Lis dizendo que vai ser presa. É, o homem já foi, deixa ela para lá. Deixa ela para a cadeia. Vamos embora. É, cadê? Esse aqui é o pendrive do Piseiro. Cancelados do Piseiro. Semana que vem lançamento. Hoje é lançamento, mas não é lançamento. É só... É um pré. Pronto, gostei. É um pré. Pela Sunprezzo Records. E a gente vai lançar e vai chegar na sua casa aí, tá? Você vai comprar o nosso, lógico, né? Ajudar a comprar meu jatinho. Vamos cantar a música nova do Piseiro, do Cancelado do Piseiro. Bora cantar? Loro! A Cunha, Renato! Cancelados do Piseiro. Nosso som é diferente e faz tremer o chão. A galera se anima quando liga o paredão. Vem, Maera, vem! Vem, Maera! Vem, Maera, vem! Vem, Maera, vem! Vai, vai, vai! Bora, vai! Bora, vamos lá! É ele que sabe. Vai, vai, vai! Cancelados do Piseiro. Levantando a poeira no enterro do maconheiro. A outra, a outra, a outra. A Cunha, Renato, a outra! A Cunha, vai! Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, dá o caneco o dia inteiro. Lê, 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 maconheiro quer lamber. A de larica, tá, 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 A casa de Satanás CPF cancelado E com essa tinta do inferno E a cola que eu não sei Eu já tô aqui muito louco É doiado, não é? Mais uma, Renato, a Cunha, Renato Mais uma, a Cunha, Renato É o moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojado Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Cadê teu macho? Tá preso, tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojado Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Ei, peça na Jovem Pan Na FM o dia Peçam as músicas Do Cancelados do Piseiro Que é sucesso no mundo Ela tá tocando da BBC de Londres Ô Renato, mais um sucesso A Cunha, Renato Vai, vai, vai Olha a fornalha Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Olha a fornalha Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Maconheiro quando morre vai direto pra fogueira E ainda fica famoso aqui na tela do Siqueira Bandido quando morre não recebe salvação Recebe labareda no colo do cromunhão Olha a fornalha Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Olha a fornalha Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Ai, que mundo! Sucesso! Renato! Acunha mais uma, Renato Acunha! Aê, carnaval! Ele morreu, ele morreu Próxima dele, antes ele do que eu Ele morreu, ele morreu Próxima dele, antes ele do que eu Deixa a mãozinha, mãozinha O pendrive você tocou no todinho Tem música pra tudo que é momento Acunha mais uma, Renato Acunha, Renato Queimou não queima Queimou não queima Queimou não queima O maconheiro vai queimar no seu joão Atenção, olha Queimou não queima Queimou não queima Queima no inferno, na fogueira do cão Alariei, alariei Nesse São João, maconheiro vai morrer Alariei, alavantur Eu quero ver maconheiro tomar quentão Vai fazer fumaça no colo do crambunhão Alariei, alavantur Dedo na boca, dedo na venta Alariei Que isso, rapaz Maldade Só mais uma, Renato Acunha, Renato Remédio pra bandido É bala e cadeia Cacete, se for pouco Não resolve, não Ladrão e maconheiro Merece muita beia Bandido só sossega Num acelo ou num caixão Aê! Renato, eu tô com a minha Eu já cansei, hein? Imagine, Rio Infartado, cinco estentes Uma hérnia Mais uma, Cunha, Renato Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Ele ar Arrombou Ele ar Arrombou A criançada já repete em casa E apanha, né? Com a vista Olha, vamos lá agora Deixa eu explicar Primeiro, muito obrigado Manaus, Amazonas Aê! Belém do Pará Aê! Belo Horizonte Aê! Sinop Mato Grosso Aê! Tocantins Aê! Recife e Mernambuco Aê! Vocês devem estar se perguntando Por que a Mayara Rocha Tá aqui do nosso lado Eu pedi socorro Eu pedi pinico Eu joguei a toalha A tinta que tá pendando aqui Não é brincadeira A cola que tá aqui Não é brincadeira Entendeu? Eu não tô aguentando Pedi socorro Ao meu braço direito Aqui na TV Que é a Mayara Rocha E ela como sempre Veio nos salvar Então Hoje Vocês vão ficar com a apresentação Da Mayara Rocha Do nosso alerta das bolinhas E segunda-feira Nós estamos de volta Com fé em Cristo Que Deus abençoe Isso no final de semana Beba com moderação Namore com moderação Porque segunda-feira Começa tudo de novo E pra ir embora Nós vamos tocar o grande hit O grande sucesso Onde tudo começou Foi disco de ouro Platina Diamante Disco de ferro Eu Essa música É Essa música Essa música É Se você lançar Mas nessa que você tá pensando não Onde tudo começou Sucesso Sucesso Todo mundo quis gravar Safadando Né Gustavo Lima E eu disse Não É assim não A cunha Renato Olha Que bom é roubar isso Eu Eu Todo maconheiro da autel Yoga 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 Todo maconheiro Da autoga Single guys Que não canta vai morrer amanhã Todo maconheiro Da autoga Todo maconheiro Atenção 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 Pessoal de casa agora Somente a criançada Sobe no sofá da mamãe Deixa o som Sobe no sofá da mamãe No sofá da vovó Sobe um pouquinho Vamos na base E vamos cantar Atenção É É muito fácil Tá É fácil Você pode cantar na igreja Domingo Né Na escola Atenção Só quem vai cantar É criança Estar em casa Tá Eu vou dar o mote Lá vai Yoga 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 Ela Mais alto Criançada Aprendeu Que bom Todo maconheiro No final de semana Toca de novo Todo maconheiro Fuma Dá palma lá Vai Ah Poxou Ah Tava indo tão bem É doida Vou usar a minha bombinha Agora É É